Cinco, quatro, três, dois, um... Quero! Aaaaaah! Independente do sexo, a gente está muito feliz, isso deve ser só uma brincadeira, só que a gente pode estar, pode dizer, que a gente vai estar muito bem. Então, nós vamos fazer uma contagem regressiva, nós vamos fazer essa bicicleta, que é a gente pior. Cinco, quatro, três, dois, um... Quero! чер 4 é o Alberto! Aida! Quem é esse cap스터? O acceptance dele! Ainha faz... Aida! Ainha faz... Legenda Adriana Zanotto